Pessoal, aqui é o Raul Marcelo, eu estou aqui na Raposo Tavares, como vocês podem ver, aqui está a mobilização dos bolsonaristas golpistas que não aceitam a derrota eleitoral para o presidente Lula. E está aqui, os caminhões, é tudo caminhão de transportadora, viu pessoal? Não é manifestação de caminhoneiro, porque o presidente do sindicato dos caminhoneiros já disse que isso aqui é uma mobilização dos bolsonaristas golpistas. Não tem pauta nenhuma aqui para melhorar a vida dos caminhoneiros. Eles não estão pedindo redução do preço do óleo diesel, não estão pedindo o fim da paridade de preço internacional, não estão pedindo nada. O que eles querem é que a eleição não seja validada no Brasil. Eles acham que o voto deles vale mais do que os demais brasileiros. O Bolsonaro foi derrotado eleitoralmente. Olha o tamanho do prejuízo que estão causando ao país e à região de Sorocaba. Olha o tamanho do prejuízo. Pararam a Raposo Tavares, todo mundo para ir trabalhar. Está chegando mais tarde no serviço hoje. Trânsito generalizado na cidade para defender ditadura militar. É disso que se trata. E vou dizer mais aqui como advogado. Isso é crime. E eu estou entrando no Ministério Público para denunciar, porque o atual prefeito de Sorocaba, Manga, está participando dessa palhaçada aqui na Raposo Tavares. É, ele esteve aqui, veio aqui para benizar os manifestantes. E isso é crime. Porque nós temos a lei de defesa do Estado Democrático de Direito, que diz que atentar contra a democracia, contra o resultado soberano de uma eleição, como eles estão fazendo, isso aqui dá até quatro anos de prisão. É isso que nós estamos dizendo. E isso está escrito na lei. Depois vocês vão ver aqui embaixo, inclusive o número da lei. Eles acham que o voto deles vale mais do que os demais brasileiros. É um absurdo. Isso está aqui. Dono de transportadora. Gente que não tem o que fazer. Gente à toa. Querendo questionar o resultado soberano legítimo das eleições. O Lula ganhou com mais de dois milhões de votos e vai tomar posse. Vai acabar com a fome e gerar emprego. E voltar o Brasil a ser respeitado internacionalmente e combater o desmatamento também. E é isso. O choro é livre. Pena que estão trazendo transtornos econômicos para o Brasil. E sobretudo aqui para a região de Sorocaba. E o manga, você vai ter que responder na justiça essa operação que você está fazendo aqui para desestabilizar o Estado Democrático de Direito. Um grande abraço. E mande para frente essa mensagem, hein? Se você também é defensor da democracia. Quai, seu app de vídeos curtos.